9 de fevereiro de 2022, são 4 horas e 31 minutos, esse é o programa Opinião, eu sou William Travassos. Antes de iniciarmos o nosso debate, um comunicado importante. O grupo Jovem Pan repudia qualquer manifestação em defesa do nazismo e suas ideias. Somos veemente contra a perseguição a qualquer grupo por questões étnicas, religiosas, raciais ou sexuais. No exercício diário de informar e esclarecer nossa audiência, prezamos pelo livre debate de ideias, mas não endossamos qualquer tipo de manifestação que leve ao discurso de ódio e reforce ideais que remetam a um episódio da nossa história que deve ser lembrado como símbolo de um erro da humanidade que não deve jamais ser repetido. Nossos comentaristas têm dependência, mas quando esses limites legais e éticos são ultrapassados, o grupo Jovem Pan se posiciona de maneira inflexível. Por fim, é importante destacar que as opiniões dos comentaristas e âncoras não refletem as posições do grupo Jovem Pan. Estamos começando o nosso debate. Hoje eu conto com a participação de Fabiana Barroso e Fábio Piperno. Muito boa tarde. Tudo bem, William? Bom, vamos começar trazendo o assunto em destaque a respeito do ministro Alexandre.